O filme é do Sassá. O que que é? Não, não, não. É a biografia do Sassá. Agora aí, pensa um quadro que foi criado por conta da pandemia e que tá dando muito certo, muita gente que tá aí acompanhando, sabendo qual é a dica de hoje. Vamos lá, hein? Hoje é qualidade. Na Espanha foi lançado um documentário sobre a vida de um dos maiores craques da meia cancha do planeta, que chama-se... Edson Bastos. Não, Andrés Iniestete. Esse cara é fera, hein? A silhueta é de um dos maiores meias da história do futebol, que se diz um cara normal. Lançado por uma plataforma espanhola, o documentário conta o que chama de história extraordinária. E Miesta. Depoimentos de Messi, Guardiola, Eto'o, Neymar, Xavi, uma galera da fila da frente do futebol mundial falando bem do cara. Nascido numa pequena cidade 460 quilômetros de Barcelona, cidade que o levou pro mundo, conquistando nove títulos em 14 anos de Barça. Na seleção da Espanha, o seu gol foi o gol do título da Copa do Mundo 2010. De acordo com o Lionel Messi, Iniesta é... E não é só Messi que elogia Iniesta. Começando pela esposa Ana... É imenso. Muita gente top falou que Iniesta é um dos maiores jogadores da meia cancha do planeta. Mas ele diz que tenta ser normal nesse mundo da bola, que é especial. Sempre tentado ser uma pessoa normal dentro do que o mundo onde vivo, pois é especial. Muito legal.